Uma bióloga foi salva por uma baleia jubarte de ser atacada por um tubarão. A bióloga estava mergulhando no Pacífico Sul com a intenção de filmar as baleias. Quando de repente ela simplesmente ficou 10 minutos sendo resguardada sobre a barbatana de uma jubarte. A bióloga começou a ficar preocupada porque tentava sair várias vezes de perto da baleia, mas a baleia não deixava ela embora. Até que em um certo momento a baleia empurrou a bióloga para fora d'água. A bióloga disse que a baleia mantinha ela perto de seus olhos a todo momento. E quando a bióloga tirou os olhos perto da baleia por um segundo, ela viu um tubarão tigre perto dela. Foi então que ela saiu da água e ela viu que a baleia estava querendo proteger ela. A baleia ainda deu um tchau. Segundo a bióloga, as baleias são altruístas e elas costumam ajudar as outras espécies em perigo. E eu aqui só pedindo que todos os humanos fossem como as baleias.